Aconteceu em Rolim de Moura a inauguração da placa do decreto número 4.942. O decreto foi intitulado como a entrega da chave da cidade a Jesus Cristo. Traz uma grande relevância no mundo espiritual para toda a nossa cidade. Esta placa, este decreto, ele abrange a todos os cristãos que creem em Cristo e que reconhecem que só Cristo é Senhor único desta cidade. Este é o objetivo deste decreto, reconhecer Jesus, onde as autoridades entregam a Jesus a chave da cidade e reconhecem Ele como o único Senhor desta cidade. E tem caráter perpétuo e irrevogável este decreto. O evento contou com a presença de vários representantes das igrejas evangélicas de Rolim de Moura e a presença da banda Trombetas do Rei, da Igreja Assembleia de Deus. A Bíblia é bem clara quando diz, né, quando a nação é governada pelo Senhor, então essa nação é abençoada. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então é justamente isso que nós estamos fazendo aqui, entregando a chave desta cidade ao Senhor Jesus. O presidente da Câmara dos Vereadores, o vereador Lauro Lopes, declara que o ato invalida todos os atos, pactos ou entregas já feitas antes no município. No reino espiritual, em Mateus capítulo 18, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. Diz assim esta palavra, Então, se dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem na terra, será concordado no céu. Então, se está concordado aqui, na terra, que esta cidade pertence ao Senhor Jesus, está também concordado no céu. É justamente isso que nós estamos fazendo aqui, concordando, em concordância. Nesse momento, o mal não tem poder. Toda potestade, todo principado que causa acidente, que causa morte, destruição, doenças na cidade, ele cai por terra. Cai por terra porque não tem mais poder sobre o lugar. Cai por terra porque não existe mais legalidade. Porque a chave da cidade foi entregue ao Senhor Jesus. Então, está sob o comando do Senhor Jesus.